Oi Glamourosas, eu aqui toda descavelada, cara de acabada, ó Vou fazer as unhas, corta um pouco, tá enorme, tá feio E aí eu vou usar esses dois esmaltes aqui, ó Um rosa clara e um rosa escuro Glamourosas, vim de unhas feitas, ó Eu não vou sair hoje, nem pentei meu cabelo, mas ainda dá ainda Vou trabalhar com ele assim, montando Montando preto ainda, raiz Mas olha só que tal, vocês gostaram? Ó, vou mostrar pra vocês com esmalte É uma preguiça, sabe, de gravar vídeo Ai, preguicinha chata E aí eu vou mostrar uma receitinha que eu tava vendo no YouTube, paulheiras Só que eu vou fazer diferente Gente, eu já falo pra vocês como eu vou fazer Eu tava mexendo meus esmaltes, tá E eu cortei as unhas também, porque minhas unhas estavam tipo o Zé do Caixão E tava muito feia já, já tava quebrando, né Essa unha aqui já tava quebrando já, ó Acho que até quebrou, então não sei Vamos ver no dia a dia, né, se passar no cabelo Sempre quando quebra uma unha a gente percebe quando enrosca o cabelo, né Não sei se vocês são assim, mas Geralmente quando quebro uma unha eu vou mexendo o cabelo enrosca Aí eu usei esse aqui da Empada, da coleção Emoji, ó Eu passei nas três unhas E nas duas do meio Eu usei esse aqui, ó Ah, Emoji também, da coleção Emoji Eu quis fazer uma coisa diferente, sabe Porque só, tipo, tudo vermelho, tudo branco, tudo não sei o que Mas é que eu não uso muito branco, né Mas tudo roxo, tudo não sei o que Aí eu quis mudar um pouquinho, ó Enfiou, gostei, ó Aí ficou linda, adorei, ó Eu ia passar só nenhuma, mas eu falei assim Ah, vou fazer diferente Né Mudar um pouco, né Aí eu tava vendo um vídeo Da Nina Ela dá muitas dicas de olheiras Muitas receitinhas caseiras pra olheiras Então Eu tava vendo uma Que é com sebo de carneiro E E prime Só que eu não tenho sebo de carneiro Eu vou usar o óleo recino Óleo de recino Então, primeiro Ela passou Eu vou pegar aqui com vocês Vou fazer aqui com vocês Não tô imitando, nossa Pra vocês verem que eu não tô imitando Eu vou usar Um produto Só que ela falou Que eu tenho Ou podia ser outro Diferente Do que ela mostrou Porque É prime, né E eu vou usar o prime O mesmo que ela usou Eu vou usar aqui Porque eu tenho Mas vocês podem usar Outro prime Entendeu? Eu vou usar esse prime aqui Da Ruby Rose Que foi o que ela usou Só que o sebo de carneiro Eu não tenho Eu vou usar o Eu vou limpar no rosto também Agora eu vou fazer aqui com vocês Vou dar uma limpadinha aqui no rosto Antes de aplicar Os produtos Porque eu não dormi com ele no rosto Como eu não tô saindo hoje Então eu já vou Começar a fazer já E ela falou que Em dois dias já viu o resultado Vamos ver, né, Nina? E ela tem umas dicas bem daora Sabe, amorosa? Nossa, se vocês não acompanham ela Se vocês não acompanham ela Se vocês não acompanham ela Acompanhe porque Se vocês não acompanham ela Acompanhe porque ela dá umas dicas Boas mesmo, viu? Eu fiquei dois dias em casa só coçando Que nem meu filho falou Não fiz nada Não arrumei nada Aí eu vou querer fazer Tipo, amanhã Depois, sabe? Eu vou querer arrumar O que era pra fazer Na folga, né? É sempre assim, né, Glorosa? Eu mostrei essa paleta pra vocês Aqui, ó, de sombra, ó Amanhã eu vou fazer uma maquiagem com ela Pra ir trabalhar Esse aqui eu vou jogar fora Tá escuro aqui, ó E tá ventando o namorado Vocês vão ficar bem escuro A hora aqui comigo Pera aí Tá escuro, ó O outro não chegou ainda Não sei se ele tá pra igreja Se ele tá pra casa da namorada Não sei Eu tava usando, sabe o que? Esse Derma É bem pontal Derma Tem um que lançou agora Que eu vou comprar Aí tem uns produtinhos novos De olheira, de rosto Que eu quero comprar pra testar Mas vocês sabem que eu sou louca Dos produtos, né? Não reparem no cabelo Tá tudo balançado mesmo Eu tava usando esse aqui E eu coloquei uma cestinha De pé na minha cama Com os produtos Com os produtos que eu vou usar Sabe? Coloquei que tava ali guardado Nesse porta Sapato aqui Que eu coloquei pra Eu tô usando ele pra colocar Produtos Creme Depois eu mostro pra vocês Antes era Produtos que eu vendia Mas como Não tô mais vendendo nada Aí eu coloquei meus produtinhos ali guardados Mas tem pouco Porque Como era numa casa Onde era apertado E não tinha onde eu colocar minhas coisas Então eu acabava juntando tudo Em um lugar só Agora como aqui É grande Tem bastante espaço Então ela acaba ficando um pouco vazio Mas ali tem algumas coisas Que eu vou mostrar pra vocês É coisa que vocês já viram antes Nada de novidade Eu vou colocar no roupão Porque tá um pouco de friozinho, né? Então Vou fazer assim com vocês aqui Ela Pegou um primer, né? E eu vou fazer isso a partir de hoje, ó Passou aqui assim, ó E passou aqui do outro Diz que fica dez anos mais jovem Vamos ver Tipo assim, fazer todo dia, né? Namorosa, ó Passei o primer Qualquer primer, tá? Namorosa Não precisa ser esse aqui Igual a que ela falou Aí eu pegou Ela falou Sebo de carneiro O óleo de jojoba Óleo de cupuaçu Uma coisa assim Só que eu não tenho esses óleos Eu vou usar esse óleo aqui De rícino Que eu acho que vale também, tá? Eu vou enfiar o dele aqui Porque é só o que eu uso Eu sei que vocês vão falar Ah, não, não pode Mas tá bom Ó Aí Tá Agora eu vou Não é só passar o produto não Viu, namorosa Mas agora eu vou Pegar aqui, ó Esses dois dedos E vou colocar aqui do lado assim, ó Que ela falou que é Pra abrir Um Dois Três Quatro Cinco Eu vou deixar escrito aqui Pra vocês, tá? Eu não tô lembrando agora direito Não tá informação Sabe? Porque eu sou loira, né? Não é, namorosa Então, peraí Muita calma nessa hora Um Dois Três Quatro Cinco Então ela falou Que é pra fazer cinco vezes aqui Porque é pra Abrir a pele Não sei o que Ah, é uma coisa assim Eu vou deixar Voltadinha aqui pra vocês Vocês não vão saber E aí aqui eu vou fazer Como aqui eu já apertei cinco vezes Pra abrir E aí agora eu vou fazer a massagem aqui, ó Pegar dois dedos Fazer assim, ó Empurrar pra cá, ó Tá? O ponto linfático Parece Linf Ó Eu vou fazer isso dez vezes, tá? Ó Aí como eu fiz cinco vezes aqui Aí abriu Aí essa parte que eu tô Jogando pra cá Vai correr tudo pra cá, tá? Ó Ó Ó Pra que vocês fazem dez vezes Eu vou fazer isso Ela falou Dois dias já vem resultado Mas eu vou fazer mais Que eu tava meio mesmo Ó Amorosas Eu Não Senti tipo Masticada, sabe? Porque eu fiz três sessões É De três sessões aqui Três aqui Três sessões de cinco E três de dez Certo? Vocês entenderam o que eu falei? E tipo assim Lógico que Não vai Já hoje, né? Então ela falou Em dois dias Três dias Já Em dois dias Três Em dois dias Já viu o resultado, né? Mas eu acho que em dois dias Não vai dar ainda Mas eu vou fazendo Eu vou marcar os dias direitinho Que eu vou tá fazendo aqui com vocês Eu comecei hoje Hoje é quatorze Então eu vou Vou deixar até o prime aqui E Eu vou Eu vou fazer com vocês Toda noite, tá? No vlogão De noite Da clamorosa Eu vou mostrar no cantinho pra vocês ali Que eu fiz Que eu fiz não Que eu Que eu Coloquei meus produtos Tudo pra fora Porque se não Eu vou Vou acabar Tem uns que nem vou usar Porque já tá tudo Vencido Tem um de olho ali Que já tá vencido Que é o setiva E eu não vou usar, né? Lá, amor Então acho que é bom Quem quer aí amenizar um pouco as olheiras É bom Fazer, né? Que nem eu E eu não sei se mostrei isso aqui pra vocês, ó Um É... Uma Highlight High... 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 Highlight 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 Ai, glamorosa É aquele Iluminador, sabe? E é maravilhoso Eu mostrei pra vocês em vídeo, né? No vídeo de comprinhas Aí eu vou virar a câmera Que eu vou mostrar pra vocês aqui Os produtinhos que eu tenho de Ou eu faço um vídeo separado Depois eu mostro pra vocês meus produtinhos de rosto, né? De rugas Eu acho que é melhor, né? Porque dá mais conteúdo pro canal E... Aí adorei essa unha, né? Aí depois eu faço um vídeo separado Que eu vou comprar mais uns produtinhos também Vou comprar do AliExpress Uns produtinhos pra mim testar De olheiras Aquele de caracol que tem lá De cogumelo Uns plásticos intensos pra colocar nas olheiras Aí vou comprar bastante coisinha que eu vi lá No AliExpress, glamourosas Que eu tô louca, louca, louca pra testar Eu já andei pesquisando já Já andei vendo E eu vou fazer umas comprinhas lá no AliExpress Desses produtinhos aí pra mim Vem pra mim testar Temos que testar, glamourosa Se não Se não, já viu, né? Então eu gosto das minhas unhas Vocês gostaram? Aí a louca da limpeza, né? A louca da limpeza e a louca da arrumação Deixa tudo Ai, glamourosa é ruim isso aqui Deixa tudo Eu falei que ia trazer vocês comigo Mas vocês acreditam que eu nem Nem vloguei muito hoje Fiquei mais foi Fiquei mais foi Deitada Aí fui fazer janta Já jantei Nem lembra vocês comigo também Eu tô Tô que tô, né? Tô varrendo aqui Eu comprei outra vassoura Eu vou comprar um monte de vassoura Um pra cada canto da casa Ah, é brincadeira, glamourosa Eu falo que vocês podem levar a sério, né? Mas eu comprei outra vassoura Porque a outra eu tava usando também lá fora Eu não gosto de usar vassoura lá fora e usar aqui dentro Essa é uma vassoura Pra dentro de casa E uma vassoura pra fora Eu comprei essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá? Eu não posso ver uma... Ai, glamourosa, é triste, viu? Posso ver uma... Eu só consigo... Pronto Engraçado Tava um calor doido hoje de tarde Ontem tava um calor doido E agora noites friosas Acredita o tempo doido, né? Ó, então eu usei esse esmalte aqui, ó Apaixonei Da coleção Emoji Da coleção Emoji Esmalte Esse aqui é o... Chorei de rir Então eu já usei esses esmaltes já Não são novos, tá? Eu já tinha usado já eles Ixi E aí eu fiz essa doidice aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa eu volto daqui a pouco de novo Fala, tem mais um papinho com vocês, tá? Eu falei pra vocês que eu comprei esse... Esse creme, né? Esse creme, né? O My Lily do Boticário, né? Acho que eu mostrei pra vocês, né? Então é isso Eu vou assistir a Dona do Pedaço Agora que eu tô acompanhando Pelo Google Play Eu assino muito E... Ai, eu adoro assistir Na novela de nós Então... Teve uma minissérie da Globo Que a Paula Oliveira fez Que ela apareceu de calcinha E disse Ah, nossa Que cor foi essa daquela mulher? Meu Deus do céu Eu chego lá E... Eu assisti Esse... Esse minissérie Todinha pelo Google Play É uma minissérie Ai, esqueci o nome da minissérie E agora eu tô acompanhando A Dona do Pedaço Pelo Google Play Então é muito bom Gosto muito É... Recomendo também Você não paga muito caro E você assiste todas as novelas Acompanha tudo que você perdeu Pelo Google Play Melhor do que você assistir Pelo negócio de novelas Pesquisar no Google E assistir novelas por lá Porque... Dá vírus E às vezes nem tem Todas as partes Que você perdeu Então, bom Ai, vai de cada um Ai, você assiste Um monte de coisa Pelo Google Play, né? Eu vou... Tem um pedacinho de unha aqui Eu vou tentar tirar aqui Com a lixa Então, esse negócio de rugas Aqui eu vou fazer todo dia E vamos ver no decorrer Das semanas Como é que vai ficar Ver se vai amenizar mesmo isso aí Senão eu vou ter que comprar O sebo de carneiro mesmo, né? Mas ela falou que pode ser O óleo de cupuaçu De não sei o que lá Então eu vou Continuar usando isso aí Mas eu vou tentar Comprar o sebo de carneiro Tá bom? Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Tchau